Fala aí mano, firmeza! Começando mais um Top 10 pro canal Nitro Force, videozão que vai ao ar todo sábado, 11 horas da manhã, é isso aí. Hoje 10 carros que intimam quando vira quina. Fala aí cabada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo sussa? Hoje 10 carros que intimam quando vira quina. É, carro que já fez fita errada, que tem histórico no Brasil inteiro, que a galera sabe, carro que tem histórico que fez fita errada, que fez assalto, que levou morto. Cara, é zoeira sem parar mano. Então, 10 carros, 10 carros que intimam quando vira quina, pra aquela galerinha que fica na esquina de uma drogadinha, de noite, tá ligado? Os mano que fica ali, quando vê um desses 10, dá aquela apertada, né? Porque sabe que às vezes vem chumbo grosso aí. Bora lá! Aí ó, primeiro, diplomatão. É, esse aí intima quando vira quina mano, diplomatão igual esse aí bicho. Se tiver com película, né, com isofilme bem escurão, imagina esse cross aí, meia noite quebrando aqui assim, bem devagarzinho na esquininha assim, virando, só com as meia luz no pisca. Haha, quem tá dentro? Quem tá dentro do diplomatão? Você não sabe. É bicho, esse aí dá uma gelada na turma. Segundo, Ipanema. Essa Ipanema aí ó, ainda mais essa mano, essa aí. Eu não sei de onde você tá vendo esse vídeozão. A Nitro Force, a gente fica aqui em Curitiba e mano, em Curitiba nos anos 90 tinha muita Ipanema da polícia. Esse carrete aí mano, quando quebrava a quina, normalmente era no cacete, sirene rachando, mano, não tinha um que ficava na rua. Todo mundo saía de pinote, é. E até hoje né, se você vê uma Ipanema assim, uma, que lembra uma da viatura, uma cor cinza assim, você vai ficar meio bolado, né? Terceiro, veraneio. Essa já é pra galera mais anos 80, ainda mais antiga. Essa aí era trash também, hein? Esse aí dá pra ver que tem a polícia também, né? Mano, isso aí cara. Osnóia, óbvio. Quando eu vi uma veraneia dessa, sabia que era confusão, tava chegando a rola, treta, confusão. Também não ficava um. Quarto colocado é o Civic G8, é esse. Quem assistiu a Tropa de Elite, não lembro se era um, se era um, se era um dois, enfim. Teve um deles que os caras usavam muito Civic preto, mano. Civic dessa cor aí. E o próximo carro também, olha aí ó, Blazer, é, o quinto carro é a Blazer. Esses dois carros apareceram muito no Tropa de Elite, muito. E era carro da Zika, mano. Era só turma cheia de metralhador e fuzil dentro do carro que saía aí pra fuzilar a turma aí. Então era, era treta. Então é tipo assim, não adianta, né mano? Quando você vê um Civic preto dando devagarzinho, rebaixado na rua, ou uma Blazer também fechada de izofilmo ali, de película, cara, a galera dá aquela gelada, mano. Você tá na esquina lá, às vezes você tá de boa, com os Brobs aí clicando na ideia e se encontrando ali, tipo, meio lá por 10 horas da noite e tal. Ou às vezes você tá se organizando pra sair, passa uma Blazer dessa bem devagarzinho assim ó, fechado, diz o filme, haha, duvido, acaba o assunto na hora, todo mundo dá aquela gelada e fala, mano, agora o bicho vai pegar. Cara, se você caiu de paraquedas nesse videozão aí, não conhece a Microforce? A Microforce é um canal do Yutoba com o conteúdo mais diversificado. Ó, dá uma ligada rapidão, a gente tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10, vlogão, reate, mecânica do barulho, projeto de cara dos amigos, dos inscritos, os meus, o que que é os meus projetos hoje? Eu tenho o Upzinho TSI, Golzão que eu vou montar Turbo, o Palão que eu já tô montando Turbão e tem a Mariona FiveTech. Então, meu camarada, recomendo pra você que se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito, se pode se tornar membro, se pode fazer um donate, fica a teu critério e já vai ajudar também. E já aproveita, bicho, e segue lá no Instagram a Microforce também, lá você vai poder ver as pataquadas, as asneiras, as groselhas que eu posto todo dia, também tem os videozão lá, tem os cortes, os vídeos de corte dos aceleros no hangar. Mano, cara, segue a página lá, se inscreve aí no canal. Ah, se inscrevendo, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? Porque se você é inscrito com o sininho ativado, nem sempre o YouTube entrega. E agora imagina se você não ativou o sininho, beleza? Isso do posto feito mexendo o canal no meio do vídeo, né? Que a galera ficava braba com o que eu fazia no começo. Vamos seguir a nossa lista de 10 carros que intimam quando viram a quina. Sexto aí, ó. Golfão, né? Golfo sapão. Esse aí também, mano. Esse aí cheira encrenca de longe, né? Cheira de encrenca de longe. Chegou um golfão desse modelo aí, quebrando a quina. Se for a altas horas da noite, lá vem a encrenca. Sétimo colocado, BMW 325i 1993. Essa aí... Digamos assim, porque esse carro, até pouco tempo atrás, era vendido a preço de banana, né? Mas agora é mais caro. Então eu acho que pra fazer fita errada, os caras não pegam esses carros aí, tá ligado? Mas sim, até uns anos atrás, essas BMW aí, cara... Era complicado. Oitava aí, ó. Essa também, clássica aqui no Paraná. Paratizona G3. Essa aqui foi clássica, anos 2000, 2010 aí. Mano do céu, é essa também. Paracholona, é essa aí. Quem dá uma olhada na Paratida e uma drogadinha ali, já dá aquela geladinha, hein, cara? Essa aí traz um histórico meio ruim pra muita gente. Teve muita gente que já andou, né? Já deu uma desfilada ali na parte de trás ali, né? É camburão que fala, né? No camburão da G3. É isso aí. O nono, Vectra 1997. Esse também. Esse é carro da fita errada. Meu, se você tem um carro desse, ou qualquer um desses carros, não fique bravo. É só uma zoeira, só uma brincadeira, né? Porque foram carros que apareciam em filmes, fazendo fita errada. Tem uns históricos aí que você vê, às vezes, no jornal ali. Tá, mas tudo bem. Mas não quer dizer que o seu carro seja um carro manjado. Por isso. É como a Mareia, né? A galera fala que a Mareia é uma bomba. Mas, mano, hoje em dia tem bombas muito piores que uma Mareia. Então, é só uma brincadeira. Não esquenta a cabeça. Mas esse beco ali também dá uma gelada na turma. O décimo e último colocado, mas não menos importante na nossa lista de periclosidade dos carros que intimam quando vira quina. Golzão G4. Esse também. Esse é usado para as fitas erradas. Se for 1.6, então, mano do céu. Esses golzão aí também intimam quando vira quina. Maluco, espero que você tenha gostado. É só um videozão para descontrair. Como eu falei, é um quadro do canal. Sábado e domingo é mais de boa. Sábado é top 10. Domingo é o vlogão. Que é o resumo da semana. Os bastidores, né? De gravação ali, tá? Então, são os vídeos mais de boa. Sábado e domingo. De segunda a sexta é os vídeos mais pegados, né? Tem na sexta-feira a mecânica do barulho. Mas, durante a semana, é os aceleram. É os meus projetos. Enfim, tem muito conteúdo bacana. Mano, se inscreve aí. Deixa o teu like. Acompanhe essa caminhada e dá essa morazinha pra nós. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. E um forte abraço.